A Prefeitura de Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais, divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 24 de fevereiro de 2023 a 8 de março de 2023. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao material para todos os cargos deste concurso.